Alisson ajeita de cabeça, Montijo pega de frente, devolveu na área, Simon bem colocado faz o corte. O time mineiro autorizado, levantou pra área, tirou o Simon de cabeça. Julinho Camargo achou que o Grêmio recua demais e tá pedindo pro Leandro e pro Escudeiro abrirem pelas pontas. Simon recebe o combate do Thiago Ribeiro, fez bem a volta. Mário Fernandes, de novo o Simon. Levantou lá pro ataque, pro Leandro. O contato com a bola, vem o contra-ataque, Montijo passou bem pela marcação do Rafael Marques, por baixo, perfeito no lance o Simon. A tocar e se movimentar na frente, olha o Thiago Ribeiro, apareceu na ponta, Montijo tá livre da marca do pênalti, Simon isola pra linha de fundo. No time do Cruzeiro. Dominando o Simon. Se aproxima da intermediária. Conta o Alisson. Boa chegada, Thiago Ribeiro tá na grande área, o cruzamento vem por baixo. Tirou o Simon. Pelo lado esquerdo, lançamento longo, a corrida é do Thiago Ribeiro. Vai com ele, Simon. Os dois apostando na velocidade. Simon vai pro chão e o árbitro perde no primeiro tempo. Daqui a pouco vamos ter mudança no Grêmio. Chegada pelo lado esquerdo do Simon. Leandro Guerreiro, olha a liberdade que tem Everton. Já avança pela meia. Tocou na frente o Alisson. Bom corte do Simon. O Alisson fica isolado pra dar o combate. O ataque do Cruzeiro. Simon inverte a jogada pro Newton. Empurra no meio pro Gilberto Silva. Muito acionado o Gilberto Silva nesta estreia. Tenta aproveitar a experiência. Do Gilberto Silva, 34 anos de idade. Nove anos depois voltando ao futebol brasileiro. Trazendo na bagagem o título da Copa do... Quando a fase é boa, bola sobra pro jogador do próprio time. Vem Everton. Simon. Ela bateu no Simon e foi pra fora. Jogada do Lucas. Mais uma lá pela direita. Abriu os braços. Pediu Casimiro. Levantamento pro Marlos. Esticou a perna Simon. Melton pega o rebote. A velocidade tá desarrumada. A defesa do Grêmio. Vem bem na recuperação Simon. Já são 80 gols marcados no Brasileirão com este do América. Aí o Angélio Senni, que é um goleiro experiente. Ele poderia ter se adiantado, se antecipado no lance e saído do gol. E o Sinho, tudo de primeira. Olha só, boa tabela. Desmanchou ali pelo meio o Simon. Abra a jogada pela direita pro Douglas. Felipe. William Agrão marcando. Que linda bola. Chance do Vasco. Embaixo salvando o zagueiro. No carrinho conseguiu do Simon. Agora a penetração. A descolada de espaço do Felipe Batista. É de jogador que sabe. Jogou na cara do goleiro. São Martins. A sobra com o Nelton. Éder Luiz pra cima dele. O Nelton dando conta do recado. Jogando a bola pela linha. E não tá tendo cobertura nem a cancha do Grêmio. Simon. Lúcio. Olhou. Éder. Éder Luiz. Não passa pelo Simon. Simon. Volta pro Vasco. O Vasco tá pegando essa sobra pelo meio. Éder Luiz. A arrancada é boa. Simon salvando. Interceptando uma bola pelo meio. Alexandro tá isolado na frente. Simon. Carrinho na bola. Tocando o Simon. Pois é. Agora o juiz não deu a falta. Esse é um carrinho. É o que eu digo. Aí a cabeça é pra enlouquecer, né? Porque foi um carrinho. Se seguisse o critério. Tal qual o outro. Na primeiro momento ali. Olha lá. Simon. No primeiro momento você falou. A bola era mais doviçosa do que dele. Deu o carrinho no vazio. Se atirou na frente. Pra justamente intimidar o viçosa. Da janela. Aí vem Éder. Éder Luiz tentava, mas não conseguiu. Simon. Inter, mas a competição ali é muito forte. Então estão buscando justamente isso. Ficarem mais maduros. Amadurecerem. Um time como o Bahia. Mas que também é um time de massa. Um time de Atlético Paranaense. E a Bahia está na zona do rebaixamento. Do Campeonato Brasileiro. Olha o Lins lançado outra vez aqui pelo lado esquerdo. No Campeonato Gaúcho. Está pouco cotado aí no momento, ou, Galeras? Não, o Leão está voltando, Brito. De um problema músculo. O Bahia tenta, mas como eu falei pra você antes. Olha lá, vamos ver assim. O Bahia agora com o Souza. Olha, é justamente isso que eu ia falar. A individualidade dos jogadores de frente. O Souza quando pega a bola. A marcação, vem o Avni ali para a cobrança. Dá falta. Terna esquerda. Bateu por baixo. Desceu lá o jogador da equipe do Grêmio, o Júnior Viçosa. Que ajudava na marcação. A bola saiu. Olha só. É outro escanteio para o time do Bahia. Olha o Simon. Poderia ter muito mais a dar. Olha só. Olha só o Avni. Colocou por baixo. Chegou o Simon para fazer o corte. Ele sumido no jogo o Jobson, hein? Olha o Bahia chegando antes dele ali. Até chegar aí o jogador Maranhão. Está bem no lance aí o Simon. Gols do Júnior Viçosa. Simon. Cabeça já toca de primeira para o Adailton. Bem por baixo, firme na marcação, Simon. Recebe. Vai buscando espaço para a jogada. Paulo Baier se movimenta. Volta um pouquinho mais. Tentou. O Adailton, corte feito pela defesa. Também para tentar a jogada na área. Paulo Baier fez o levantamento. Fechado. Subiu. A zaga cortou. E que estreia do Márcio, hein? Que estreia do Márcio sendo brindado com um gol contra. E começaram a tentar apoiar o time depois desse lance. Olha o Romulo no cruzamento. O corte feito pelo Simon. E é o segundo escanteio no jogo. Primeiro para o Adailton. O Guerrón bem aberto. Paulinho prefere o cruzamento para o meio. Subiu o Simon e cortou. Firme por cima. Paulinho leva a jogada pelo meio. Ficou preso o Paulinho. Aí para o Marcelo Oliveira. Pode chegar na linha de fundo. Adiantou. Chegou a marcação do Simon. Chega sempre para dividir. O Simon sempre na bola. Uma precisão incrível. O zagueiro. O Douglas. Tenta apertar o Atlético. O Simon. Descobriu muito bem. Livre da marcação. O Lúcio. Olha o Branquinho. Faz o passe para o meio. Para o Márcio. No meio de dois. Ainda o Branquinho. Busca espaço. Tenta. Novamente com o Márcio. Boa jogada. Tentou um chute em cima da defesa. Sobra com o Branquinho. Para jogar de novo. Lá dentro. O Simon subiu e cortou. 0 a 0 em Porto Alegre. Grêmio e Corinthians. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o Lúcio. Está de Olímpico. Vitória por 2 a 1 do Corinthians. Mas tem muito jogo pela frente. São dois grandes times desse Campeonato Brasileiro. Insiste o Grêmio com o Simon. Daí para o Mário Fernandes. Devolução para o Simon. Na área do Corinthians. Alagrão. Sai para o jogo o Simon. O Corinthians espera o ataque do Grêmio. Fechadinho no seu campo. Ele bota no chão. Aprofunda com o Júnior. Ele do...